Eles nos acusam, eles nos acusam de que a gente fica pegando informação em grupinhos de WhatsApp. Foi jantado, foi escorraçado, não teve nem como responder, né? E quando ele ia responder alguma coisa que ele já tinha sido jantado na outra pergunta, ele já estava completamente nocauteado, né? E aí tinha que tentar outra coisa. E quando ele tentava outra coisa, ele era jantado, escorraçado novamente. É vergonhoso, né? Chega a ser vergonhoso quando um petista vai tentar debater com alguém de direita, porque essa pessoa de direita, ela está mexendo naquele meio, ela sabe como funciona. O esquerdista não, ele tem ali narrativas, né? Ele fica pegando narrativas, 70%, 30% de 30%, o agro é dependente disso, a família, os pequenininhos, sem terra que sustenta a população brasileira. Mano, é tanta vergonha, é tanta humilhação que esse cara passou aí. E se eu fosse ele, eu acho que eu teria levantado da cadeira e ido embora pra casa, porque ele não tinha nem como falar. Na hora que ele começava a falar, o cara, opa, tá errado, não é assim que funciona. Governo Lula compra insulina de laboratório da China sem registro na Anvisa, mas... Não, deixa quieto. Cláudio Dino tem inimigo íntimo no governo Lula e pode estar com o cargo comprometido. Não é isso, né? Não é isso. O cargo dele não pode estar comprometido por causa disso. Isso pode ser um desvio de foco, né? Eu acredito que o cargo dele está comprometido. Porque... Da CPMI, pessoal. E olha essa outra aqui, ó. Museu. Olha esse museu aqui. Olha, se consegue ver isso aqui, essas crianças... Isso é um museu, tá? Isso é um museu. Crianças forem nesse lugar e começaram a ver umas paradas dessas aqui. Imagina se esse museu se declara bolsonarista, né? Imagina um mês falando disso aqui. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Deixe aí o seu like, o seu comentário. E você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Ajude a gente a crescer, beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.